Primeiro-dame de Bernardo Mearim Totota Tototos preparativo aí para a grande festa, dia 8 Na inauguração de obras em Bernardo Mearim Convite aí para o pessoal que vai estar te vendo aí Para comparecer, participar e prestigiar esse evento A gente agradece a sua presença aqui na nossa cidade, Fernando Ou seja, também de uma licença E aproveita e convida todo mundo da região, das cidades vizinhas Poção de Pé, Desperde Nobre, Figarapé Lado do Júnior, Lado dos Olivos, Lado da Pedra Lado da Pedra, Pedreiras E todas as cidades da região E a gente aproveita também, nesse dia 10 agora de novembro Que é o aniversário da cidade A prefeita Irina Costa vai inaugurar 12 obras Ela vai inaugurar escolas, vai inaugurar UBS Vai entregar uma moto niveladora, vai entregar um caminhão Vai inaugurar umas casas, umas unidades habitacionais Vai inaugurar também uma rede de energia elétrica E vai lançar a pedra fundamental da nossa tão sonhada praça de eventos Então a gente espera contar com a presença de todos vocês aqui na nossa cidade E uma atração à parte, né? Que é o Jonas Esticado É o novo safadão agora do momento Que tá fazendo bastante sucesso Dia 8 de novembro A nossa festa aqui é comemoração ao aniversário de Bernardo Valeu, doutor Tamo junto Um abraço pro irmão